Para a gente fechar esse nosso programa de hoje, hoje durante o jogo do Flamengo, a vitória do Flamengo por 4 a 0, a comunicação do Brasil perdeu um personagem muito importante, especificamente a comunicação do Rio de Janeiro, ela é muito influenciada por esse cara que a gente está vendo nas imagens, pelo Apolinho, que faleceu hoje no intervalo do jogo, chegou a assistir o primeiro tempo da vitória do Flamengo e nos deixa, e acho que deixa muitos torcedores, especialmente no Rio de Janeiro, que acompanhavam muito os jogos no rádio, ouviam muito do Apolinho, foram criados muito ouvindo opiniões do Apolinho, deixaram essas pessoas muito sentidas hoje com essa informação, inclusive durante a narração do jogo, nossos colegas que estavam na transmissão, muito emocionados. Muito penidos, que era muito além de companheiro, muito amigo. Muito amigo do Aston Rodrigues, do Apolinho. É, então acho que é um cara bem importante, né, Mauri? Maravilhoso. Para muitas gerações, né? Até para os 87 anos, e trabalhou. E o Apolinho, ele foi muito além do jornalismo esportivo, ele era um apresentador de rádio brilhante, uma rapidez de tirocínio, quem ajudou, ele tinha uma coluna, Geraldinos e Arquibaldos, que era muito boa, escrevia muito bem, mas falava de uma maneira muito legal, era essa cara de felicidade de quem estava com um pinto no lixo, que era uma das tantas expressões que ele também popularizou. E vou passar rapidinho para o Victor, mas assim, eu tive o privilégio de trabalhar com ele na Band, uma vez só na TV Record também, e, pô, aprendi muito ouvindo e aprendi muito convivendo também. É uma figura maravilhosa, foi treinada por duas passagens do Flamengo, vice-campeão da Supercopa, né, em 95. E uma figura inotável, porque ele era treinador do Flamengo, mas botava o Arthur Bernardes, que era o treinador mesmo do Flamengo, né, aniversariante, na mesma data. E assim, o rádio perde um dos melhores nomes, e a pessoa talvez mais apaixonada pelo rádio, que trabalhou no rádio que eu conheci. Naquele jogo, o Flamengo e o Vélez lá da porradaria com o Zandoná e o Edmundo, ele era o treinador. E tem, cara, essa história é muito doida, né? Eu escutei bastante, porque a gente lá na rádio transmitia, né, em Fortaleza e tal, e sempre foi um cara muito carismático de expressões, de ritmo, de uma voz muito marcante, mas claramente furou uma bolha quando o cara virou treinador do Flamengo. Até nisso ele pegou outro cara absolutamente genial, que era o João Saldanha, mas isso foi pra cá pra depois. Foi sobre a família. E acho que é um... De repente, muita gente não saiba o quanto inspira outras pessoas, né, Vess? E o Apolinho foi esse cara pra você. É, com certeza. Se eu tô aqui hoje... Assim, até é difícil. Assim, se eu tô aqui hoje, é por causa do Apolinho. Eu cresci amando futebol numa época em que raramente você podia ver jogo de futebol na televisão. Jogo ao vivo era praticamente impossível. E você via futebol, você via futebol pelo rádio. E eu era um garoto lá nos anos 80 que andava com o rádio pra cima e pra baixo, ouvia o rádio todo dia e dormia ouvindo o rádio ou o giro esportivo na Tupi ou o panorama esportivo na Globo. E se eu tô aqui hoje, é por causa desse cara. E assim, e a forma como ele comentava futebol era mágico, no sentido de que ele falava expressões populares e várias que ele consagrou. Quando tem goleado e diz que é chocolate, é uma criação do Apolinho. O Geraldino e Arquibaldos, feliz como pinto no lixo, briga de cachorro grande, tem que cagar um quilo certo. Então assim, eram coisas assim, populares, e que qualquer pessoa que parava, botava e ouvia ele explicando um jogo, qualquer pessoa entendia. E eu era fascinado por esse cara, assim, porque olhava e falava, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara. Eu quero me comunicar como esse cara se comunica. E assim, e tem uns oito, dez anos atrás, eu tava com a minha família num hotel fazenda, e aí chegou uma menina de uns dez, doze anos, chegou pra mim e falou, Oi, tudo bem? Eu gosto muito do seu trabalho. Eu te vejo sempre lá e tudo. Eu falei, pô, que legal, você é covote, eu quero ser jornalista e tudo. E eu vejo muito você, ouço tudo que você tá falando. E eu quero ser jornalista, eu tenho um jornalista muito, um jornalista na minha família, que é meu avô. Não sei se você conhece. E aí eu falei assim, pô, quem é o seu avô? Ela falou, ah, é o Washington Rodrigues. Eu perguntei, o Apolinho? Aí ela falou, é, o Apolinho. Eu falei, cara, se hoje eu sou jornalista, é por causa do seu avô. Eu passei minha vida inteira querendo fazer o que seu avô fazia. E aí ela falou, pô, que legal, não sei o quê. E eu conheci a mãe dela, que é a filha do Apolinho, a Patrícia. E depois ela fez uma chamada de vídeo no telefone e eu falei com o Austin Rodrigues, com o Apolinho, pela primeira e única vez na minha vida. E foi um dia muito foda na minha vida, muito feliz, porque se hoje eu tô aqui, se hoje eu, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo a falar de futebol, a ouvir futebol, foi porque um dia eu encontrei e sintonizei o Apolinho e consegui fazer tudo isso. E consegui, lógico, não tenho 5% do brilhantismo dele, mas foi olhando e vendo como falar de futebol para qualquer pessoa entender que eu tentei estar aqui e tentei construir minha carreira. Então hoje é um dia que eu tenho certeza que para ele vai estar menos doloroso por tudo que ele estava passando. Ele morreu assistindo o Flamengo num maracanã lotado, com o Flamengo ganhando de goleada. Imagino que isso em algum momento, em algum plano, vai trazer uma felicidade muito grande, mas a gente perdeu um gigante, um gigantesco do rádio, da comunicação e do nosso dia a dia. Muita força para a família Tupi, né, da galera da Tupi, da Globo também, que ele passou a vida também na Rádio Globo. Então o rádio inteiro, o rádio que é tão combalido e do Rio de Janeiro ainda mais atualmente, perde um cara e fica aqui a nossa força, a nossa felicitação pelo grande cara que o Apolinho é. E acho que deveria ficar o registro também, depois, que o Penido foi que estava comandando a jornada e tal, quando ele recebe a notícia e ele volta, e o jogo passa a ser só uma ódio ao Austin Rodrigues e tal, e assim, ele chora copiosamente, mas o relato dele é muito sensível. Você consegue ver a dor do Penido e da galera ali, num relato que é muito de quem não é mais só profissional ali, era um amigo, um parceiro, um companheiro de trabalho e tal. Foi, tipo, é uma aula de cobertura ao vivo de uma parada muito respeitosa, assim, acho que o Apolinho teve uma homenagem muito digna e no meio de uma transmissão, que é o que ele nasceu, cresceu e viveu, num jogo do Flamengo. Ele trabalhava até duas semanas atrás, de casa, apresentando um programa de duas horas, de cinco às sete, que era o show do Apolinho na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e ele apresentava até duas, três semanas atrás, quando realmente a doença piorou. Ele foi, ele apresentava de casa em um programa no mesmo pique, notícia, trazendo serviço, falando do cano que estourou, falando dos clubes, falando de coisas, então, assim, era um comunicador completo. E até nisso ele inspirou-se no João Saldanha, o João Saldanha foi para a Copa de 90 para comentar pela TV Manchete, para morrer na Copa. Até por isso, inclusive, o nosso também saudoso doutor Osmar de Oliveira, era o chefe da equipe, mas ele se escalou para acompanhar o João Saldanha. E o João Saldanha foi definhando durante a Copa, ele não tinha condição para embarcar para a Itália, mas ele foi ir, porque era o Saldanha, vamos para a Itália, o Osmar cuidou dele, e aí logo depois da Copa ele ficou e morreu três dias depois da Copa. É, e o VS citou aqui chocolate, né, um dos termos que o Apolinho usava. Apolinho assistiu hoje um chocolate do seu Flamengo. Que se despeça em paz e que a família também fique em paz, porque acho que a missão dele foi mais do que cumprida por aqui, e acho que o VS é um dos exemplos de, com certeza, muitos que existem aqui no Brasil. Boa noite para todo mundo. A gente volta a qualquer momento com provocação. E felizes como...